Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Palestra TV. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp que você participa, compartilha lá no seu Facebook. Enfim, para que mais palmeirenses conheçam aqui nosso canal, nós já estamos chegando à marca de 1.300 inscritos ou praticamente, depende do momento que você assistir esse vídeo, até já passamos, mas estamos muito próximos neste momento dessa marca. Eu já quero agradecer a todos vocês e obrigado aí aos novos inscritos que chegaram. Estou muito feliz com essa marca e espero continuar crescendo aí e conto com o apoio de vocês, beleza? Bom, o assunto é o seguinte, está rolando aí nas mídias, em portais, canais, Instagram, enfim, que está rolando um murmurinho da possível demissão aí do Anderson Barros e até também do Cícero Souza. Depois dessa frustração aí com o caso que não deu certo de trazer o Miguel Angel Ramirez aqui para o Palmeiras como técnico, o trabalho deles tem sido questionado. Já não foi a primeira vez que eles perderam um jogador ou um treinador, uma pessoa para trabalhar no Palmeiras. E pelo perfil deles, principalmente do Anderson Barros, que tem sido criticado desde quando chegou, agora parece que a situação piorou para ele, juntamente até com a patrocinadora do Palmeiras, porque tudo indica que ele foi para lá e deixou muita coisa esquematizada, praticamente garantindo que o Miguel viria e aí voltar para cá. Usou o avião da patrocinadora para ir até lá conversar e já foi para lá com 90% das coisas, da negociação tudo certo e o cara voltou para o Brasil sem o técnico. Então, isso pegou muito mal ali para o Galiote, juntamente com a patrocinadora, que também é uma pessoa que comanda muito, todo mundo fala da Leila, que tem um comando muito forte lá dentro. Então, aí mexeu com ela, é complicado. Então, aí existe essa possibilidade de demissão do Anderson Barros. A verdade é que é o seguinte, desde quando ele chegou, eu sempre deixei muito claro aqui em qualquer live, em qualquer vídeo que eu fiz, que esse cara é uma figura, na verdade, que está colocada ali só para cumprir o papel de um gerente de futebol que não existe. Agora, quem comanda essa parte de contratações e tudo mais não é mais o Barros, assim como foi o Alexandre Matos para o Palmeiras. Pode ter muita crítica ao Alexandre Matos, eu até concordo com várias delas, mas a verdade é que ele é um cara de muito papo, muitos contatos, ele é muito forte. O nome dele é muito forte no meio do futebol e ele é um cara que traz muita gente, como ele fez com o Palmeiras. Ele reformulou o Palmeiras rapidamente e nos primeiros dois anos dele lá, que o Paulo Nobre estava acompanhando o trabalho de perto, ele fez um trabalho excepcional. Depois que o Gagliotti entrou e aí deu carta branca para ele, aí ele começou a fazer as burrices e as cagadas que todo mundo já sabe. Só que o Anderson Barros, depois que entrou, quando ele entrou, ele já entrou sabendo que ele não iria ter o mesmo papel do Matos, porque o Matos tinha carta branca. Que o Anderson Barros chegou e ainda tem um conselho que avaliaria os nomes que seriam trazidos, enfim. Então o trabalho dele foi todo mexido, ou seja, ele entrou lá para simplesmente ficar ali e obedecer as ordens do pessoal de cima. Mas, depois dessa situação aí com a questão do novo técnico, a situação dele ficou muito bagunçada. Então está surgindo esses rumores de que ele pode ser demitido juntamente com o Cícero também. Beleza? Então é isso, é essa informação de agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você continua até aqui até o momento, deixa o seu like, não esqueça. Se inscrevam aqui no canal e aguardem o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e avante palestra!